Abertura Quem é esse rei tão santo Como os joelhos se dobrarão É Jesus o rei, Senhor Correio salvador Sorte A honra de novo Dá sempre sorte No rio sobre o céu E a treva glória A glória do rei é o sorte Em sericórdia De maravilhosas graças Reino a frente às nações Por toda língua, povo e raça É Jesus o rei, Senhor Correio salvador Corte A honra de novo É sempre sorte No rio sobre o céu E a treva glória A glória do rei é o sorte A glória do rei é o sorte A glória do rei é o sorte O 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 rei é o sorte Por cada volta do seu sangue é É Jesus, o Rei, Senhor Corrê-lo, chão, sábio 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 Feliz Eu canto assim Tu cuida de mim Quão grande é Senhor Teu amor Então meu mundo É pra se entender É tão bom Louvar a Deus Ao Altíssimo Senhor Exaltar Como de manhã Seu amor falar Se a noite não falar Se Deus tem que é Que é Que Deus tem 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 que é Se eu canto assim Tu cuida de mim Quão grande é Senhor Teu amor Então meu mundo É pra se entender É tão bom É tão bom Louvar a Deus Ao Altíssimo Senhor Exaltar Como de manhã Seu amor falar Que a noite não falar Se Deus tem que é Que é É tão bom É Senhor Não Amém 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 E aí